Você é mais inteligente do universo Criou uma arma para uma missão Dominação, que maldição Se transformar em qualquer alien for um sucesso Mas o portado em questão Erro, perde a razão Protótico incompleto, mas que inferno Ele já não tinha mais tempo Me deixa anotar Um bilhete de despedida Se eu não trarei sofrimento Pra alguém irá E após essa escrita Tenho algo errado, isso parou no meu braço Ele tá me machucando, minha pele tá em carne viva Vai me ajudar, tô ficando assustado Quanto mais tento tirá-lo, mas sinto que ele se ativa Primeira vez transformada Minha pele tá queimada Meu corpo seco, tô certo Mas meus fujos, tô cagando A história começou curto Relógio esquisito Com todo o bolso terem me doado infinito Não, não permiti Me tem que me matar Não, de novo não Alguém me ajuda Eu vou transformar Eu não tô me controlando Bem, só tô tá me machucando Bem me solta, bem me solta O corpo dela virou pó Depois que eu esvaguei seu crânio O máximo ajuda tem algo de errado Eu tô transformado, eu me sinto controlado Tentido da pior forma com o ser humano eu falo Pando em alta velocidade eu deixei maluco e vai Posto Não, 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 não Eu me afastei de todo mundo Não se aproximei A morte tá no meu pulso Seu me importo me contato contra os pães, mas não é lógico Que isso não vai ter um bom fim Me fala logo, porque você acha que todos vão ser mortos Por que mora longe para o alien X? Todos vão morrer Super heroico é matar Eu sei que ele é o máximo, mas não desista Muitos inteiros são velhinhos com vida Não vejo dor para o sol, então o mesmo faço E sua trama será legal, que é sucesso Sato, sato, sato A história começou curto, um relógio esquisito Lutando posso ter evitulado infinito Não, não me meti Alguém tem que me matar Não, de novo, não, alguém me ajuda Eu vou me transformar Abraço arrancado Tudo acabou Inverso restaurado Quem eu perdi voltou Mas a ferida em minha mente nunca vai sair Sempre vou me lembrar de tudo o que eu fiz Assombrado por visões Ainda escuto ele falar Que o Carnitrix ainda existe no meu DNA E nunca vai sair de mim E nunca vai sair de mim Comporta todo o Carnitrix A história começou quando um relógio esquisito Lutando o pulso dele vindo o lago infinito Comprime aqui! Alguém tem que me matar Não de novo, não é ok! Deixo eu só vou te transformar! Não, não, não. Não, não, não.